Então, galera, tô passando aqui no início do vídeo pra explicar uma coisa muito boa pra vocês, que é o quê? Eu consegui abrir minha caixa postal e esqueci de falar isso pra vocês nesse vídeo, por isso vim aqui no início pra te contar. Sim, aí você deve estar falando, ah tá, cara, mas o que que tem? Você vai ficar menos tempo na fila? Não, meu bem, não é só por isso, é porque o meu aniversário está chegando? Hum, 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 pode me enviar o meu presente, tá bom? Você deve estar falando, que presente? Ah, eu sei, você não tava pensando em me dar nada, mas o meu aniversário tá chegando, é no dia 7 de maio, então você que quer me enviar alguma coisa, pode me enviar, vou deixar aqui embaixo a minha caixa postal, tá bom? Você posta lá, me envia, pode me enviar uma cartinha, que eu amo ler cartinha, que eu vou gostar muito. É no dia 7 de maio, tá? Se você, a Gui, quiser fazer uma festinha surpresa, eu aceito. Tá bom? E fique com o vídeo, assista até o final. Tchau! O quadro não está torto, o que está torto é a câmera. Olha eu aqui e de novo pra vocês, galera. Voltei e no vídeo de hoje... A palminha não foi boa, peraí. Voltei e no vídeo de hoje eu vi que o vídeo muito legal e que vocês gostam, e que vocês comentam, e que vocês falam muito, e que vocês querem ver eu trabalhando só pra comprar lá. Quer aonde? Comprinhas na Shopee. E se você gosta desse vídeo, eu quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever... Ai, tô cansada. Se inscrever aqui nesse canal, se você não é inscrito ainda, eu sei que você não é inscrito. Você sabia que aqui no YouTube tem como eu ver a quantidade e porcentagem, na verdade só a porcentagem, de pessoas que não é inscrito no canal e assiste os vídeos? Eu quero dizer que Deus está vendo, tá? Você assistindo o canal e não se inscrevendo, que é de graça, tá? Que é uma troca aqui de igualdade. Você só se inscreve uma vez e eu posto vídeo várias vezes. Tudo bem que agora quem é inscrito pode estar dizendo, mentira, tá um tempão sem postar. Não importa. Mas o que importa é o agora, que eu vou postar diretão pra vocês. É só vocês se inscreverem, deixar o seu like e comentar aqui. Volta mais vezes, que eu volto mais vezes, tá bom? E vambora pro vídeo, galera. Vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu comprei. E a primeira coisa que eu comprei foi esse quadro aqui, ó, de pendurar. Aqui. Tá vendo? Eu sei que vocês devem estar pensando, mas por que você não está mostrando a frente do quadro? As costas a gente já sabe como é que é. Vou mostrar. Eu quero dizer que eu gosto desse quadro e não quero ver ninguém comentando aqui que a foto tá engraçada, tá bom? É a nossa foto de lua de mel, que eu particularmente acho que parece com a gente. Ismael acha que não parece. Todo mundo que vê acha que não parece. Mas eu acho que parece. E eu gosto do quadro. Respeita a minha opinião. Respeita a minha história. Gente, é sério. Eu gosto. Claro que não foi isso aqui que eu comprei. Por favor, não perca o foco. O que eu comprei foi este quadro, tá? Para colocar a nossa caricatura. Eu gostei muito. Vou pendurar ali na outra parede, tá bom? Eu sei que vocês estão curiosos. Eu acho que parece com a gente. Eu estou achando muito parecido. Não sei. Eu gostei. Se você gostou, comenta. Mas se você não gostou, não comenta. Tá bom? Próximo item. Gente, o próximo item que eu comprei foi essa bolsa aqui. Que eu achei ela linda e eu pensei que ela era menor. Essa bolsa aqui, ó. Que vem com esse chaveirinho muito fofo. Que dá vontade de passar a mão toda a vida. Essa bolsa aqui. Tá vendo? Pra quê? Pra quando eu for na rua levar minhas coisas. Eu gostei dessa bolsa. Eu gostei. Vou colocar o preço aqui pra vocês. Ah, e vou colocar o preço do quadro também, tá? Que eu esqueci. Lembrando que o quadro não vem com a caricatura. Ela foi feita, meu bem, há nove anos. Tá bom? Próximo. Gente, dessa vez eu não comprei muita coisa. E nem comprei roupa, tá? Não comprei dessa vez. Quero mostrar minha blusa aqui pra vocês, ó. Que eu gostei. Não comprei lá. Só queria mostrar mesmo. Eu tinha dado pra Ismael. Mas ele disse que eu podia pegar de volta. Ele não gostou da blusa que eu dei. Mas eu gostei. Enfim. Eu gostei. Isso que importa. Fiquei pra mim. Gente, o próximo item que eu comprei é essa cortina aqui, pra mim colocar aqui no escritório. Vou colocar o preço aí pra vocês também. Foi bem baratinho. O único problema é que eu ainda tenho que comprar um negócio pra pendurar essa cortina, ó. Comprei essa cortina aqui vermelha. Nossa, ficou bonito aí no vídeo, ó. Vem com essas duas partes. O único ruim é que veio descosturando aqui. Mas não tem nada de mais. É só cortar. Nada de mais, né, meu bem? Outra coisa que eu comprei, gente. Preço aqui. Outra coisa que eu comprei e que... Esqueci o que eu ia falar. Mas vou falar outra coisa. Outra coisa que eu comprei que... que eu queria comprar, né? Não tenho o que dizer. Gente, é esse tapete. Lindo, lindo. Tá? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Gente, é esse tapete. Muito lindo. Que eu tava querendo comprar há muita raça de tempo. Mas estava sem coragem, né, meu bem? Pra mim colocar aqui no meu estúdio. Que, inclusive, vai ter vídeo aqui no canal. Tá? Vai ter vídeo aqui no canal de como eu tô montando aqui o meu estúdio. Vai ter vídeo dele prontinho. Igual eu postei o vídeo de transformando minha varanda em um home office. Se você não assistiu, vou deixar aqui no final do vídeo como sugestão. Tá topíssimo. Vou postar um vídeo tipo esse aqui do escritório. Ih, gente. Comprei o tapete vermelho. Aí quando eu fui abrir o tapete quando chegou, aí eu já rasguei o pacote e vi essa cor. Aí eu... Cara, eu não acredito, cara. Eu comprei, mandei mensagem pro vendedor dizendo a cor que eu queria. Ele disse que iria mandar a cor que eu queria e ele manda isso aqui, cara. Mandei mensagem pro vendedor. Mandei mensagem. Falei assim, poxa, cara, eu pedi o tapete vermelho, te mandei mensagem especificando. Entendeu? Você disse que ia me mandar o vermelho e mandou essa cor. Isso aqui não é vermelho. Eu disse, cara, tô muito decepcionada com a compra, sinceramente. Nem abri, cara. Nem abri o resto do pacote. Só precisei abrir esse pedacinho pra mim ver que não era a cor que eu queria. Aí eu abri o anúncio, né? Só pra me dar uma olhada nas avaliações novamente, apesar de que eu já tinha visto antes de comprar. Só queria ver se alguém passou pelo mesmo caso. Aí quando eu abri, eu li a parte que estava escrito. Mais um brinde. E aí eu sentada no sofá, eu pensei. Ai, caramba. Aquilo que eu abri não é a cor do tapete que eu pedi. É o brinde. Aí, gente, eu abri todo o pacote e vi que veio a cor que eu pedi. Logicamente, eu mandei mensagem pro vendedor. Tentei apagar a mensagem, mas não deu. Ai, a bosta já estava feita. Enfim, mandei mensagem pra ele pedindo mil perdões e disse, cara, me perdoa. Agora que eu abri o pacote todo que eu vi que aquilo era o brinde, não era o tapete. Muito obrigada pelo brinde. De qualquer forma, eu dei uma avaliação muito boa pra ele. bom, porque o produto é bom e segundo, pela besteira que eu fiz. Fica a dica pra você. Primeiro, confira antes de reclamar. Eu sempre confiro, gente, mas eu achei que eu iria ter que devolver. Então, eu não abri o pacote todo. Pensei, vou deixar, vou ter que devolver mesmo? Essa é a cor? Fazer o quê? Enfim, me ferrei. Mas pra você não se ferrar, tô te explicando aí, tá bom? Não tô acostumada nem a brinde não, gente. É isso. Gente, olha que coisa mais linda esse tapete. Não tem como eu mostrar todo pra você, porque ele tem três metros, tá bom? Olha, dá pra me tapar tudo a câmera. Eu queria ver, mas se eu ver, eu não tapo tudo. Gente, eu amei esse tapete. Ó, pra me colocar aqui no meu estúdio, tá? Tá me dando vontade de espirrar já, só de abrir ele. Deixa eu fechar aqui. E ainda veio o brinde! Esse tapete aqui, muito, muito gostosinho, dá vontade de passar a mão toda hora, tá? Dá vontade de nem usar como tapete, dá vontade de usar como passador de mão. Você fica passando a mão e isso é uma terapia pra tua vida. Entendeu? É isso, veio o brinde e o último item que eu comprei, tá vendo? vídeo curtinho, mereço like. Você gosta de vídeo curto, cheio de poeira aqui. E eu, o que eu faço pra você, meu bem? Só te peço like. Gente, outra coisa que eu comprei foram algumas peças íntimas, um kitzinho de peças íntimas que tava na promoção, tá? 10 peças íntimas por um preço que eu vou botar aqui que eu não lembro, tá, meu bem? Eu não lembro de preço. E, gente, eu comprei mais um tênis vou colocar aqui, aqui. Esse tênis aqui, tá? É que esse eu não comprei pra mim, não. Esse eu comprei pra minha mãe, mas eu já dei pra ela, não tem como eu mostrar aqui pra vocês. E essas foram minhas comprinhas, gente. Vou mostrar aqui esse quadro maravilhoso pra vocês. Ó, eu gosto desse desenho. A gente sentou lá na nossa lua de mel e o cara desenhou a gente. Eu acho que ficou muito igual. Eu acho. Vai me dizer que essa daqui não sou eu. Comenta aí o que você achou. Eu acho que tá igualzinho. Não tem nada, não tem o que botar nem o que tirar. E eu acho que esmalte igualzinho. Quer ver? Esmalte, vem cá rapidinho pros outros ver como é que você tá igual no quadro. Igual, igualzinho. Encosta aqui. O cara com bochechão do caralho. Encosta. Na época eu era magrelo, o cara não botou mas o cara te botou magrelo aqui. Olha o braço. Tá magrelo. É que o dente tipo de cachorro, sei lá. isso daqui não é dente, isso é gingiva. O dente é esse branco aqui. Não é essa? É gengiva as mãos é vampiro quebradinho. é só gengiva. Ó, vem, chega aqui perto, encosta o rosto aqui. Tira o óculos, tira o óculos. Gente, eu acho que tá igual. Eu tô muito queixo. Eu acho que tá igual. E eu também tô igual, ó. Eu amei. quando o cara feio, eu falei, cara, ficou perfeito. Ficou cara de homem. Hum? Ficou igual aquelas moleques tão anabolizantes. Eu gosto de rosto quadrado. Rosto quadrado de macho. Eu acho bonito. E eu já falei pro povo que você não gostou dessa camisa que eu te dei. Eu não falei que eu não gostei. Você, não, você me devolveu. Isso daí pra mim já é não gostar. ela. Não, mentira. Quando eu peço suas camisas emprestadas, você nem gosta de me emprestar. Eu falei, ai, você é tão bonzinho. Eu disse assim, você pode, eu vou pegar de volta a camisa que eu te dei. Ele disse, pega. E das outras blusas, quando eu visto, ele nem deixa eu vestir as camisas dele. Né, neguinho? Eu te dei, né, neguinho? Lá um beijinho na câmera. A câmera é do outro lado. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que... Pega. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Deixa seu comentário. Comenta aqui se você quer ver mais vídeos de comprinhas na Shopee. Vai chegar alguns produtinhos a mais. Por quê? Porque no momento eu estou trabalhando pra pagar os produtos que eu compro na Shopee. Não tem outra razão. Entendeu? Eu tô comprando tanto na Shopee que se eu parar de trabalhar eu fico devendo na Shopee. Tá bom? Então deixa seu like pra me ajudar. Compartilha esse vídeo pra me ajudar a comprar minhas coisas na Shopee, por favor. Tá? Compartilha esse vídeo. E se você ficou até o final comenta hashtag quadro. Eu já vou saber, tá? Não vou forçar a barra. Não vou botar quadro bonito. Vou botar só quadro. Pra não forçar e você dar a sua opinião. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!